O que a gente serve, assim, ajuda a nos ajudar a meninos de praga, mas daí o que eles ficaram grandes, porque eles criam essa equilibrinha. E a minha filha sempre ajudou, mas agora eu sei que eles participam do terceiro jovem, né, porque eles ficaram na matriz. Por isso que a gente tem junto, a gente tem essa comunidade. Mas é daqui, mas é daqui, mas é daqui. Mas é daqui, por isso que eu tenho, porque eu tenho que fazer isso. Você tem que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso. Bem, muito bem. Ó, bom? Eu tenho, porque eu nem tenho que fazer isso, porque eu tenho me muita pergunta para ele, mas se vai ver o que você tem que fazer isso? É daqui. Ó Ó Ó Ó